Porquê? Histórico 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 Sólido 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 Sél 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 Histórico Solidou Solidou Seu Seu Ganhar Ganhar Natureza Natureza Seguro Seguro Fogo Fogo Cedo Cedo Temperatura Temperatura Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Caro 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 Plantar 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 Esqueço 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 Tornar 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 Se Tornar Se Tornar Se Tesear 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 Preciar Terra 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 Exemplo 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 Veículo 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Dor de dente Dor de dente Caro Caro Plantar Plantar Esqueço Esqueço Tornar-se Tornar-se Preciar Preciar Terra Terra Exemplo Exemplo Veículo 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Metade 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 Personagem 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 Museu 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 Serviço 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 Solta 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 Descobrir 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 Tor 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 Tráfego 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 Ainda Ainda Metade Metade Personagem Personagem Como Como Museu 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 Serviço 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 Solta 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 Descobrir 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 Tor 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 Tráfego 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 Advogado Advo Gráfico 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 Graficum Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Estar 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 Uralha 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 Engenheiro 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 Canto 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 Passado 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 Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Enigma 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 Advogado Advogado Gráfico Gráfico Baixa Baixa Estar Estar Orelha Orelha Engenheiro Engenheiro Canto Canto Passado Passado Lugar Colocar Lugar Colocar Enigma Enigma Nome 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 Sae 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 A A Em 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 Proprietário 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 Estrangeiro-me A fumaça Estrangeiro-me A fumaça Frente 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 Nome Sem Sem Em Em Proprietário Proprietário Estrangeiro Estrangeiro Fumaça Fumaça Ponto Ponto Torcer Torcer Frente Frente Refeição 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 Saúde 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 Simples Forte 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 Árvore Árvora 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 Névoa 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 Anjo 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 lento 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 eletricum 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 esturo 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 futuro refeição refeição saúde saúde simples simples forte forte árvore árvore névoa 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 anjo 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 lento lento elétrico 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 e futuro a futuro convite 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 Lançar 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 Fritar 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 Bolo 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 Dragão 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 Fraco 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 Volta 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 Tamanho 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 Motorista Velozes 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 Convite Convite Lançar Lançar Fritar Fritar Bolo Bolo Dragão Dragão Fraco Fraco Volta Volta Tamanho Tamanho Motorista 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 Velozes Velozes Subtrair 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 mudança 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 segredo 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 leve 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 partida 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 local 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 ilha 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 passar 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 Orgulhoso Clique Subtrair Mudança Segredo Leve Leve Partida Partida Local Local Ilha Ilha Passar Passar Orgulhoso Orgulhoso Clique Clique Estranho 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 Friado 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 Sovário 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 Ninguém Ninguém Nuvem 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 Escolher 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 Voluntário Impressionar 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 Cientista 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 Estrada 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 Estranho Estranho Friado Friado Soldável Soldável Ninguém Ninguém Nuvem Nuvem Escolher Escolher Voluntário Voluntário Impressionar 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 Cientista Cientista Estrada Estrada Pini Bini 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 Pini Pini Esposa Construir 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 Ao longo Ao longo Ao longo Baldo 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 Querida 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 Exposição 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 Amarelo 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 Igreja 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 Calendário 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 Pinista Pinista Esposa 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 Construir 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 Ao longo Ao longo minerals Baldo 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 Coulder Amarelo Amarelo Igreja Igreja Calendário Calendário Mercado 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 Sombrio 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 Perigoso 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 Durante 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 Ocultar 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 Azul 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 Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Nave Nave Espacial Nave Espacial Nave Nave Espacial I I I I I Ventoso 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 Mercado 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 Sombrio 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 Perigoso Perigoso Durante Durante Ocultar 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 Azul 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 E E Ventoso Ventoso Vender 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 Clima 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 Símbolo 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 Precisar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Milho 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 Excelente 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 Você 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 Quiluroso 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 Nevado Nevado Vender Vender Clima Clima Símbolo Simbolo Precisar Precisar Além disso Além disso Milho Milho Excelente Excelente Você Você Quiloroso Quiloroso Nevado 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 Nev 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 Teste 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 Postar 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 Período Período De Férias Período De Férias Período de Férias Período Mestre 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 Lavo 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 Esquerda 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 Mandar 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 já já corredor 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 neve neve teste teste postar postar período de férias período de férias período de férias período de férias mestre mestre lado lado esquerda esquerda mandar mandar já já corredor corredor escorregar 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 poema 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 eu 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 segu segurança 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 distrito 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 Procurar 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 Cidade 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 Fábula 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Reciclar 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 Escorregar Escorregar Poema Poema Eu Eu Segurança Segurança Distrito Distrito Procurar Procurar Cidade Cidade Fábula Fábula Meio ambiente Meio ambiente Reciclar Reciclar As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Aceita 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 Internet 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 Tepul Empurte Injunte Empurte Injunte Empurte Venha Sibonete 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 Rainha 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 Banulho 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 Juntos 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 Bem-vinda 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 Às vezes Às vezes Aceita Aceita Internet 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 Empurrar 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 Venha 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 Rainha 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 Banulho Banulho Juntos 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 Cavalo 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Auxent Vicente Com licença Com licença Ac Child Pilote Manhã Manhã Nascermos 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 Escriturário 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 Sugerir 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 Osso 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 Cavalo Com licença Com licença Frio Frio Ausente 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 Manhã Manhã Nascermos Nascermos Escrituras Escriturários Escriturários Escritorário Escriturário Sugerir 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 Osso 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 Verifica Verifica Questão 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 Máquina 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 Atividade 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 Introduzir 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 Inteligente 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 Obedecer 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 Toque 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 Ter 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 Especial 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 Colocar Questão Máquina Máquina Atividade Atividade Introduzir Introduzir Inteligente Inteligente Obedecer Obedecer Toque Toque Ter Ter Chevoso Chevoso Colocar Colocar Importante 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 Objetivo 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 Artista 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 Caso 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 Loge 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 Durido 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 Ovo 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 Lembrar Lembrar Bebida 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 Febre 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 Importante Importante Objetivo Objetivo Artista Artista Caso Caso Longe 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 Durido 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 Ovo 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 Lembrar Lembrar Bebida 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 Febre 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 Especial 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 Falhou 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 Acreditam 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 Acreditam. Acreditam. Clube. 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 Construção. 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 Sussurro. 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 Quadra. 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 Rectângulo. 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 Irmão. 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 Porcento. 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 Especial. Especial. Falhou. Falhou. Acreditam. Acreditam. Clube. Clube. Construção. Co prostução. Construção. Sussurro. Sy Sussurro. Quadra. Quadra Retângulo Retângulo Irmão Irmão Porcento Porcento Brato 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 D D D D Parece Parece Capacete 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 Preders 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 Lua 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 Aguard 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 Olá Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Nós 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 Barato Barato D D Parece Preders 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 Lua Lua Aguarde Aguarde Olá Olá Por sorte Por sorte Nós Nós Queimar 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 Bola 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 Significar 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 Brinquês 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 Detais 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 Legal 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 Pressa 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 Questionário 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 Opinião 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 Seco 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 Queimar Queimar Bola Bola Significar Significar Brinquedo Brinquedo Deitar Deitar Legal 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 Pressa Pressa Questionário 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 Opinião 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 Seco 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 Usualmente 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 Hector Hector Branco 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 Pintura 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 Como 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 Relatório 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 Desperdício 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 Dinheiro 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 Vejo 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 Aqui 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 Usualmente Usualmente Ator Ator Branco Branco Pintura Pintura Como Como Relatório Relatório Desperdício Desperdício Dinheiro Dinheiro Vejo 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 Aqui Aqui Senhorita 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 Mover 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 Avião 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 Nubuloso 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 Viagem 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 A principal A principal A principal A principal A principal Masculino 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 Eu Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Pejuízo Pejuízo Alimentação 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 Senhorita Senhorita Mover Mover Avião Avião Nubuloso Nubuloso Viagem Viagem A principal A principal Masculino Masculino Eu mesmo Eu mesmo Prejuízo Prejuízo Alimentação Alimentação Retorna 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 Guirson 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 Estude 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 Feliz 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 Ordem, 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 Planeta, 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 Planeta. Deixei, 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 Deixei. Qualquer Coisa. Qualquer Coisa. Qualquer Coisa. Qualquer Coisa. Parque. 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 Brinde do Sol. Brinde do Sol. Brinde do Sol. Brinde do Sol. Retorna. Retorna. Guirçom. Guirçom. Estude. Estude. Feliz. Feliz. Ordem. Ordem. Planeta. Planeta. Deixei. Deixei. Qualquer Coisa. Qualquer Coisa. Parque. Parque. Brinde do Sol. Brinde do Sol. Cultar. 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 Ampla. 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 Homem de Negócios. Homem de Negócios. Homem de Negócios. Homem de Negócios. Informação. 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 Violento. 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 Briante. 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 Rizão 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 Pugaço 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 Obrigado 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 Caçar 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 Cultar Cultar Ampla Ampla Homem de Negócios Homem de Negócios Informação Informação Violento Violento Briante 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 Razão Razão Pugaço Pugaço Obrigado 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 Caçar 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 Diferença 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 Aviante 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 Ensolarado 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 Honesto 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 Deus 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 Indiano 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 Sorte 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 Sopping 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Outro 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 Diferença Diferença Aviante 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 Ensolarado Ensolarado Honesto Honesto Deus 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 Indiano 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 Sorte 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 Sim Sorte Outro Outro Favorito 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 Tigela 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 Biblioteca 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 Rápido 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 Soldado 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 Escorrendo 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 Boa 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 Classe 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 Senor Senor Luta 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 Favorito Favorito Tigela Tigela Biblioteca 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 Rápido 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 Soldado Soldado Escorrendo 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 Boa 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 Classe 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 Senhor 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 Luta 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 Ciência 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 Famoso 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 Surpreendente 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 Ouvir 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 Novo 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 Anel 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades. Sentir. 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 Choque. 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 Imagina. 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 Ciência. Ciência. Famoso. Famoso. Surpreendente. Surpreendente. Ouvir. Ouvir. Novo. Novo. Anel. Anel. Nas proximidades. Nas proximidades. Sentir. 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 Choque. Choque. Imagina. Imagina. Através. 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 Comunicar. 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 Esta noite Esta noite Chão 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 Sepultura 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 Choro 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 Lida Lidan 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 Mayu 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 Claro 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 Proprio 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 Através Através Comunicar 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 Sepultura Choro Choro Lida Lida Maio Maio Claro Proprio Proprio Pópto 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 Ventista 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 Rota 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 Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Inventar 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 Somente 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 Poluir-se 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 Manter 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 Armarie de roupa Tipo Tipo Pópto Dentista Rota Rota Cartão postal Cartão postal Inventar Inventar Somente Somente Poluir Poluir Manter Armarie de roupa Armarie de roupa Armarie de roupa Tipo Tipo Suave 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 Respeito 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 Presidente 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 Pessaporte Todo 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 Linha 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 Clássico 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 Mensagem 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 Euvento 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 CUNITAR 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 SUAVE SUAVE RESPEITO RESPEITO PRESIDENTE PRESIDENTE PESSAPORTE PESSAPORTE TODO TODO LINHA LINHA CLASSICO CLASSICO MENSAGEM 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 EVENTO 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 CUNITAR 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 EVENTU EMBÁNH Glets 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 Eultronikum 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 Flutuador 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 Espaço 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 Poucos 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 Lírio 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 Resistente 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 Shampoo 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 Ebalha Ebalha Peru 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 Bilet 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 Eletrónikum 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 Espaço Poucos Poucos Lírio Lírio Resistente Resistente Xampu Xampu Treze 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 Cheio 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 Enviar 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 Rir 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 Solitário 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 Ferrovia 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 Rosa 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 Sobrevivência 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 Rabo 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 Borda 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 Treze Treze Cheio Cheio Enviar Enviar Rir Rir Solitário Solitário Ferrovia Ferrovia Rosa Rosa Sobrevivência Sobrevivência Rabo Rabo Borda 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 Rico 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 Pico, inseto, 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 pipa, pipa, pipa. Ocance, 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 ocance. Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Perna. 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 Poupar. 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 Arroz. 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 Salve. 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 Para. 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 Rico. Rico. Inseto. Inseto. Pipa. Pipa. Alcance. 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 Poupar Arroz Arroz Salve Salve Para Para Cão 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 Cozinhar 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 Enquanto 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 Fresco 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 Noite 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 Tigre 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 Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Tesouras 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 Etras 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 Pergar Pargar 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 Cão Cão Cozinhar Cozinhar Enquanto Enquanto Fresco Fresco Noite Noite Tigra Tigra Todo o mundo Todo o mundo Tesouras Tesouras Atrás Atrás Pargar Pargar Impostar 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 Garganta 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 Saltar 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 Telscópio 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 Relaxar Relaxar Engraçado 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 Difícil 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 Diretor 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 Exame 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 Sopa 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 Empestar Empestar Garganta Garganta Saltar Saltar Telescópio Telescópio Relaxar Relaxar Engraçado Engraçado Difícil Difícil Diretor Diretor Exame Exame Sopa Sopa её A Sele Tör directly Тor Rocha, diligente, 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 nublado, nublado, nublado. Coração, 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 Mês, 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 Aconselhar, 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 Buraco, 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 Cuidado, 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 Sonolento, 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 Lição, 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 Rocha, Rocha, Diligente, Diligente, Nublado, Nublado, Coração, Coração, Mês, Mês, Aconselhar, 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 Buraco, 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 Cuidado, 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 Sonolento, 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 Plástico, 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 Mês, 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 Mês Mãe, acontecer, 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 sair, sair, sair. É durável, é durável, é durável, é durável. É durável, é durável. Bravo, bravo. Bravo Bravo Ciclo 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 Acima 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 Importam 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 Plástico Selvagem Selvagem Mãe Mãe Acontecer 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 Sair Sair Adorável Adorável Bravo Bravo Ciclo 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 Acima Acima Importam 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 Vestir 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 Círculo Um negócio Escritório Cumprimentar Cumprimentar Criança 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 Remédio 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 Amiga 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 Criança Criança Castanho Vestir Vestir Círculo Círculo Um negócio Um negócio Um negócio Escritório 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 Criança 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 Amiga